E aí pessoal, tudo bem como vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, é de limpeza aqui em casa, gente. Ó, eu já comecei a... a câmera não quer focar, pronto, focou. Já comecei aqui a organização, já lavei geladeira, já lavei o fogão, já organizei aqui a bancada, já organizei a mesa, né, já lavei roupa. Agora tá essa baguncinha aqui no quarto, eu vou agora organizar esse quarto, né. Já passei uma vassoura na casa também e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali tem roupa pra passar, vamos lá. Ok. Ok. Pronto, gente. Agora eu tô aqui, ó, passando pano na casa, né, hoje eu tô colocando álcool e desinfetante, né. Não é toda vez que eu coloco álcool no piso não, né. Eu lavo com água sanitária e depois eu passo outro pano com desinfetante, né. Claro, né, porque eu tenho uma mina pequena e a casa tem que tá limpinha, né. Tem que tá higienizada pra não acontecer nada com ela, né, em termos de pegar germe ou coisa do tipo. Eu vou tirar pra lavar também, né. Pronto, gente. Gente, casa limpinha, organizadinha. Tá ali no quarto, né. Já coloquei ela pra brincar no chão. Tudo bonitinho. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau.